O que é o futuro? Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seremos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso neste contexto não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo acúmbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos, ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo acúmbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha, isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo, então ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão, e termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão, faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach. A neurociência e a inteligência emocional no coach. Mude sua vida e transforme-a em um LU aqui. Lembrando te Education e Atalas ao E Тутas Atalas ao Ewan Tります Tchau, tchau.